A estreia está chegando e o goleiraço OZ disse que não para de pensar nisso, quer chegar no futebol brasileiro voando e o jogo é contra o Mengão. Tá então o nosso goleiraço rapaziada no esquenta só no aquecimento preparado para a estreia tão sonhada no futebol brasileiro. E sobre a seleção mano, ele já foi convocado em dois jogos contra a Inglaterra e a Holanda pelo Tite, porém não estreou. O que pode ainda mano, ter uma reviravolta e o craque goleiraço aí, escolha a seleção francesa, uma vez que ele tem dupla nacionalidade. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Na tabela o nosso time é o 12º, vamos encarar o Flamengo no primeiro jogo que é o líder. O campeonato brasileiro já está no retorno, uma vez que o calendário é diferente do calendário do futebol europeu. Galera, tá comentando demais que o time do Goiás vai brigar contra o rebaixamento e não tem chance alguma de ser campeão brasileiro. Claro né mano, chegar aí no G6 pelo menos e beliscar uma vaga na liberta. Mas eu digo pra vocês que temos chance sim ó, o campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo, então abriu um G7. Nosso time foi eliminado também na segunda fase ó, pelo time do Botafogo. O G7 já é quase realidade, uma vez que o Flamengo é o líder, então no momento a gente está a 6 pontos do sétimo, que seria o Fortaleza. Dá pra sonhar. Apesar de ser o terceiro melhor em overall, o OZ tem a fama de vir do futebol europeu né. Aí já tem uma moral ainda de ser convocado pelo Tite pela primeira vez, a gente deixa o Tadeu no banco e o Marcelo Rangel. Olha o elenco que vem, o ataque mano, a esperança de gol sempre com o Pedro Rangel. E é isso então, Haile Pinheiro, o estádio do Goiás. Haile Pinheiro é onde a gente vai comandar os nossos jogos, tá aí o OZ, o uniforme cara, com as chuteiras e luvas, combinaram bastante, ainda mais com o novo visual dele. O jogo é contra o favoritaço Flamengo, que costuma encher também de torcedores quando joga em Goiás, no Distrito Federal, lá no Centro-Oeste do nosso futebol brasileiro, do nosso país aliás. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, vire membro do canal e também curtam o Geração Gamer 2, nosso canal de futebol mobile. Há quem diga que o OZ sim é torcedor do Flamengo, mas ele ainda não respondeu. Será que realmente é cara? Comente aí qual time vocês acham que ele é torcedor. Em breve a gente vai revelar nome nessa série, vai revelar qual clube ele torce, vai revelar o futuro dele, se é França ou se é Seleção Brasileira. Enfim, tem muita coisa pra acontecer. Escalação do Flamengo, BH Cebolinha e Gabigol com a Rascaeta Armando. Que time é esse? Tem bola rolando então hein mano, olha o uniforme aí, o OZ no esquenta, vamos pra dentro do Flamengo. Tem mais uma jogada, Rasca lá atrás com o João Gomes. Gabigol tá espetado ali de centroavante hoje. Cebolinha dominou, abriu no Ayrton Lucas, olhou pra área, cruzamento, passa não pelo capitão, BH já tava fechando ali. Cebolinha ganhou, tocou pro Gabigol, girou, Gabi bateu, espalma, OZ! Defende a primeira aí com a camisa do Goiás, bola cruzada, Gabigol desce tá por cima. E olha o OZ como já tá pistola com o time né, tem que marcar cara. Deixar esse ataque do Flamengo aí com liberdade é pedir pra tomar goleada, os caras não brincam. Tem mais Gabigol girando, batendo no cantinho, no pé da trave. Vamos ver se bateu realmente ó, ele fez o giro, bateu, é, no pé da trave. E vai passando com facilidade, toca no meio aí o Rian, dele pro Arrascaeta, João Gomes também tá na parada. O toque é pro BH, vai armar o chute, tentou canetinha, passou, devolveu pro Arrasca. Aí bola no Rian de novo, pressão do Flamengo, como eles tocam com facilidade. Vão botando o Goiás na roda, tá difícil mano, o time tá sendo heróico, não tomar gol até agora. Rodinei novamente, aí olhou pra área, o tapa, Bruno Henrique devolve. 1, 2, João Gomes, pode até experimentar, tentou no Arrasca, a gente afasta. Mas Arrascaeta abrindo o jogo com Ayrton Lucas e o último lance do primeiro tempo. O Bozé, um tapa de soco, uma porrada nela, manda pra escanteio. Vai ter mais uma bola aérea, hein. A Arrascaeta com dois marcados, mesmo assim ele bate curta no BH. Recebeu de volta, a gente rasga. Cara, tá demais, um ponto aqui a gente pode fazer até volta olímpica. Segundo tempo rolando com inacreditáveis, 80% de posse de bola pro Flamengo, cara. Certa forma a gente tá apanhando, mas tá servindo pro OZ se apresentar e pro time e pra torcida, né. Ele tá indo 100% até agora. E bola enfiada ali, Bruno Henrique bateu, fechou, OZ! Nada, não passa nada do nosso goleirão. Marcamos a trave e já ficamos ligados caso ele rolasse a bola ali na marca do pênalti, né. OZ tá muito ligado no jogo, tá prestando atenção, a gente não tá dando bobeira em nenhum dos movimentos até agora. Seja com a bola vindo ou seja com ela de longe ainda, olha a Arrasca! Agora não dava, velho. Agora não dava de Arrascaeta esse chute do Uruguaio. É indefensável. Cara, a gente segurou demais. Mano, eu tô feliz com essa estreia apesar da pressão do Flamengo. O OZ quase pega ainda, que foi um chutaço. E o nosso overall é só de 73. O reflexo ainda é bem lento, ele demora um pouco pra responder. Se tivesse aí com uns 85, 86, essa bola não passava. Ayrton Lucas, tá com o domínio dessa bola, vai encarar ali, trouxe ela pra dentro. Tá com espaço, rola no João. João Gomes pro Bruno Henrique, pode bater, não bate. Trabalha no João de novo. Cebolinha. Flamengo que é o segundo, o Goiás não consegue passar do meio campo. Bola nas mãos do OZ. Arrascaeta, fintou bonito, bateu, bate na barreira do Goiás, sai em escanteio. Ele já cobra o escanteio curtinho pro Rodinei. Caprichou o Rod. Vai devolvendo na Arrasca. A tabelinha ali, bota o Goiás na roda. E o passe é no Gabigol. Vai preparar pra bater. Caiu, pediu o pênalti, ele vai marcar. Ele vai dar o pênalti. Penalidade máxima pro Flamengo. Jogadores do Goiás não se conformam. O OZ ali também reclamando. Vamos ver se o Gabigol se jogou. Eram dois, cara. Eram dois. Nossa, não foi nada, véi. Não foi nada. Se jogou e o VAR não chamou. Gabigol, um dos melhores batedores de pênalti versus um dos melhores pegadores. OZ! Defendeu o pênalti. Pênalti roubado, não entra. Gabigol que não perde pênalti. Só perdeu um tempinho atrás, né? De sequência ele tinha um monte de gols. Mas o OZ defende. O Mr. Pegador de pênalti segura essa. Que estreia linda do OZ apesar da derrota. Ele tá pegando até vento. E vem uma rasca. Bola na área. Tira a defesa do Goiás. Arturo Vidal. Ele toca com Felipe Luiz. Tem ali o João. João Gomes vai encarar. Passou por dois. Devolveu no Mateuzinho. Aí arrasca de novo o João. Bola pro Gabi. Vai girar pra bater. Tentou ir pra lá, pra cá. Fintou. Voltou no João. Três já cresce. O Goiás pega. E a gente pode ter a chance do empate. O time não atacou uma vez sequer. Aí vai. Dá balão, cara. Vamos acreditar. OZ não pode sair porque essa bola já tá com o rubro negro. Vai acabar então. Léo Pereira bate fim de papo. Que atuação linda do OZ. Espetacular a estreia com a camisa de um clube brasileiro. O Goiás perde. A panha do Flamengo. A gente não conseguiu um ataque sequer. Mas o OZ já mostrou, mano, que tem uma confiança pra essa defesa assombrosa. Paramos o Gabigol. Só o Arrasca aqui passou. E o OZ teve nota 6,5. É brincadeira, né? Porque a gente tomou o gol. Ele pegou o pênalti. Era pra ser no mínimo 8. Apesar do 1x0 pro Flamengo. A gente cai lá pra 10. Não, mantemos a 12ª posição. E seguimos a 6 pontos do G7. Chegamos ao segundo jogo aí do OZ com a camisa do Goiás. E é no Maraca. Maraca, né? É diferenciado. O jogo é contra o Tricolor. O Carioca, o Fluminense. Bola rolando. Olha a tabelinha. Caiu o Paulista no ângulo. Golaço do Fluminense. Acertou um pombo sem asa ali, ó. No tapa do cano. Foi o Ganso. Foi o Ganso, cara. O Ganso tocou pra ele. E olha onde essa bola foi, véi. Como que pega? Só que o Goiás não desiste. O time mostra que sim. Pode brigar lá na frente. Pedro Bahia na saída de bola. Brigou, batalhou com o Ninão. O camisa 11, né? Aí tocou pra ele. Tabelinha vai. Recebe, bate lá dentro. Tem mais Fluminense aí. Germancano, perigo. Só acompanha, ó. Zé. Gol, gol, gol. Gol do Goiás. É dele. É do artilheira. Aço, aço, aço. Camisa 11. Pedro Raul. Já tinha iniciado a jogada do empate. Agora ele recebe. Bate no canto forte. É do Goiás. E vem aí o Fluminense chegando, chegando. Volta essa no OZ. Vamos lá, OZ. Tranquilo. Segura. Gasta o tempo. O cano veio feito maluco. É sangue frio. O OZ pra sair jogando. Vai acabar, hein, cara. 89, 45. Agora do segundo tempo não tem acréscimo. Pode apitar. Pode comemorar. Torcedor esmeraldino. Uma super virada em pleno Maracanã lotado. 2x1 pra cima do tricolor carioca. Voltamos a jogar em casa agora pra encarar o time do Fortaleza. Raile Pinheiro. Vamos, Goiás. Vamos, time. Vamos, torcida. É mais uma vitória, quem sabe, pra gente embalar no campeonato. Terceiro uniforme ali lindo demais. O time começou bem, ó. A passagem ali, o chute foi de longe. Goleiraço buscou no cantinho. Agora a chance é com o Otero. Ele chuta muito de longe. Vocês estão ligados. Bateu pro gol. Spalma, OZ! O Otero, desde sempre, mano. Foi um exímio cobrador de falta do tempo do Atlético Mineiro. Então, nem se fala. Bateu uma pancada. O OZ segura. Segue 0x0 aqui em Goiás. É a nossa melhor chance no segundo tempo. Essa jogada aí pode ser no gol. Não pode, não. Pegou mal. Vamos. Foi gol. Foi gol. Foi gol do Goiás. Balança a rede. Henrique Lordeiro. É gol do Esmeraldino. 1x0 no placar. Jogando em casa. A gente não pode deixar os pontos passarem. E eles não passam com esse golaço. A partida vai acabando. O Thiago Galhardo pode experimentar. Carregou o máximo que deu. Mas deu mole pra finalizar. Vai terminar o jogo aqui em Goiás. Vamos vencendo mais uma. Aí o time busca lá na frente. Outro ataque. Tem falta. Tem vantagem. Vamos ver de perto o que vai ser rede. Vai ser rede. Cruzamento. Errou. Fim de papo. Goiás vence a segunda na sequência. Duas vitórias na sequência. 20ª. Quinta rodada. A gente tá agora a 3 pontos do G7. No momento, Galo Mineiro. Só bora então, senhoras e senhores. Mais um jogo em casa agora contra o Tricolor Paulista. Tem bola rolando. Wellington vem descendo aí o São Paulo. Linha de fundo. Ele vai trazendo essa pro meio. Olha o perigo. Marcação não consegue tirar. Ele bate. Tioze no cantinho de mão esquerda. Grande, linda, espetacular defesa do Paredão. E segundo tempo, 7 minutos, tem Henrique Lordelo. Ele já decidiu no último jogo. Vai decidindo de novo. Uma bola de três dedos saiu na cara do goleirão Volpi. Balança, balança, balança. A rede é do Goiás. E a mais uma do São Paulo ali. O toque pro Bustos. Encarou, caiu. Vai dar outro pênalti. Ele vai marcar pênalti. Olha aí o lance. Vamos ver qual é a simulação ou pênalti. De olho no momento que o Bustos domina a simulação. Eu acho que foi. Eu acho que foi. O árbitro já chegou olhando pra ele. E é isso, mano. Vai tomar cartão amarelo. Camisa 19. Dessa vez a gente não é prejudicado. Tem mais São Paulo. Igor Gomes. Tocou pro Eder. Bateu, é rede. Ah, velho. Deixou uma brecha gigante. Eu achei que ele ia bater no canto. Eu ameacei um passo pra lá. Voltei rapidinho. Mas não tinha como pegar, né? Bola tava muito a queimar roupa. No domínio do Eder. Olha. Caraca, mano. O Goiás vem pra cima. Vem com o artilheiro Pedro. O Raul faz mais um. O segundo dele na nossa chegada aqui com a camisa do Goiás. Recebeu esse passe. E meteu uma bola de sobra, aliás, né? A bola bateu na trave no caminho do 55. Sobrou pro artilheiro que tem o posicionamento certo. Tá no lugar exato. Exato momento. Sensacional. E o goleiro ali não é o Volpi, né? É o Felipe Alves. E acabou o Goiás. Inacreditavelmente soma a terceira vitória seguida. E jogando contra times muito fortes aí do Brasileirão. Subimos pra nona colocação. Estamos a dois do Palmeiras, que é o sétimo. E valeu demais. É que era confronto direto aí contra o São Paulo e Fortaleza. São Paulo agora a gente ultrapassou. E o Fortaleza estamos empatados em número de pontos. Eu digo uma parada pra vocês. Encarando agora um dos times que estão lutando pelo título. Na terceira posição tá o Inter. E é jogo no Beira-Rio. O empate aqui, cara, a gente pode comemorar aí muito. Vamos ver qual é. A torcida do Colorado costuma empurrar demais. E até momentos também o Aze só tem esse uniforme, né, cara? O amarelo. Infelizmente o Goiás aqui no pet da The Best não tem outra combinação pra goleiros. Mas a maioria dos times do Brasil, sim, mano. Eles têm várias combinações. Em breve, um dia, quem sabe, a gente jogue por outro time do Brasil também. E possa trocar os uniformes pra dar uma diferenciada. E já vem o Internacional pro ataque aí com o David. Prepara essa toca no Maurício. Tabelou a Lampatric. Olhou, bateu. Explode no travessão. Deu espaço. O cara manda. E manda com veneno. Nessa câmera dá pra ver só onde a bola tocou. Não sei se foi na junção ou no travessão. Foi na trave. Próxima junção das traves ali. Tô falando. O Inter vai ser pressão do início ao fim. Tem mais uma. Gustavo Ferrares. Dele pro René. Dez minutos de jogo. O Inter vem atropelando no ataque. René segura. Dá uma olhada. Vê se tem alguém disponível lá na área. Não tem ninguém. Ele toca. Alan Patrick pro Mikael. Na trave de novo. A gente pulou com um certo delay. Mas não é minha culpa. Eu já tô apertando pra pular. A questão aqui, mano. É o overall do OZ que ainda não tem o reflexo agilidade, né? Tão rápida pra se movimentar no tempo exato. E tem o escanteio. Alan Patrick meteu essa. Defesa tira. Sobra no David. É artilheiro, mas quis dar o passe. E vem bola sobrando pro mercado. Olha aí, OZ! Manda pra escanteio. Até o zagueirão tá chegando. Berrares, Alan Patrick. Mais um chuveirinho. Moledo de cabeça pra fora. E o René manda na área. Mikael fura a cabeça. Dessa tiro de meta. Mikael fez o giro. Caiu. Pediu a falta. O juizão deu. Daí é complicado, hein? Daí é danadinho pra essa bola ir pra rede. A gente não pode dar mais um passo ali. Porque senão ele vai bater no contrapé. Alan Patrick mandou. Bola desvia. Aí encaixa bem. Ainda bem que a gente não pulou antes. O juizão nos complica e dá uma falta ali. Um mini escanteio. Alan Patrick. Primeira. Atrava o corte. Pode acabar, juiz. O primeiro tempo já deu tempo. Já deu três. Já... Ele não acaba, velho. Ele vai dar mais um ataque pro Inter. Aí já começa a ficar danado. Ele tá roubando a gente, mano. O bola foi lá no meio campo. Já tava com dois minutos. Já cresce, sendo que ele deu um. Aí é difícil de segurar, né, velho? De tanto martelar. O juizão dando tempo a mais do que deveria. Fica difícil. Cruzamento ali. O OZ ainda encostou nela. Tocou nela. Mas não deu pra evitar o gol. Vem mais uma bola perigosíssima. Alan Patrick. Gol. Gol do Capitão Mercado. É gol do Internacional. 2x0. Olha só o cruzamento. Ele subiu sozinho. Apesar dos 2x0, mais uma grande atuação aí do OZ, velho. Segurando tudo que dava e até o que não dava. Às vezes a gente dava um jeitinho e evitava o gol. Tô curtindo, velho. Sinceramente. Apesar dessa derrota, eu tô curtindo demais começar aqui no Brasil. Porque tá dando pra ver. O time é competitivo quando tá em casa e quando tá fora. Mano, sofre pressão. Que, de certa forma, é bom pro nosso rumo ao estralato, né? Pra ter mais chances, mais lances aí pro OZ. Pra vocês assistirem e pra mim também se divertir. Caímos aí pra décima posição 38, mas tamo no bolo. A 3 do sétimo Fortaleza no momento. Tamo junto, mano. Nos próximos episódios, a gente segue a luta pra distanciar o quanto antes do rebaixamento. No momento, 11 pontos. E quem sabe sonhar no G7zinho ali, maroto. E garantir uma vaga espetacular pra próxima Libertadores. Que seria a primeira do OZ, né? Tamo junto, rapaz. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.